Muito bem, vamos falar agora de outra série que... Tem um monte de sem vergonha, não tem gordo, nem disable lá, na fila de sem vergonha aquilo. Mas desculpa, eu travessei a conversa, vocês estão falando do que mesmo? A gente não tá falando ainda, a gente falou já, tá? De VIP, agora a gente vai falar de Girls, Hessel. Pode ser? Pode ser, eu apareci aqui do nada pra falar de Girls, porque é uma das minhas séries preferidas ultimamente. Hessel adorou Girls, é bem a cara dele assim. Quatro garotas. Aí eu fiquei falando, Aline, tem que ver Girls, tem que ver, tem que ver, tem que ver. E aí os seus amigos devem estar adorando também, aí você falou que vai assistir. E finalmente ela começou a assistir. Não, eu só vou assistir por causa de você, Hessel. Girls é sensacional. Tá vendo? Eu tinha assistido o piloto, eu não tinha gostado muito, mas o Hessel me convenceu a assistir o resto da primeira temporada. Só tem personagem bom nessa série. É tudo feio, Hessel. Tem uma menina bonitinha só? Não, não, não. A Marni é muito gata. Mas você sabia que as quatro são filhas de alguém, né? Eu sei. Todo mundo é filho de alguém. Eu sou filho de alguém também. Eu sei, mas é que elas são filhas de alguém que já é importante. É sim. Pessoas importantes no mundo do business. No showbiz, você vai contar quanta gente... Nepotismo é a coisa que mais tem, entendeu? Tipo, todo mundo é filho de alguém ali. Eu sei, mas a série tá no ar porque a Lina Dana é boa, não é porque elas são filhas de alguém. Não, ela é muito boa. Ela é muito boa, ela é cineasta, ela já tem um filme antes, que tem alguns temas ali que são desenvolvidos melhor no Girls e tal. O Tiny Furniture. E é engraçado porque, tipo, é justamente um comentário sobre essa geração dos vinte e tantos anos que se acha que, tipo, tem direito a tudo no mundo e que, putz, eu sou um gênio. Todo mundo sempre diz que eu sou um gênio e agora vamos lá, eu quero colher todas essas coisas que as pessoas dizem que eu tenho direito. E aí você chega lá e você quebra a cara, entendeu? Sim, claro. Mas não é fácil ser pai, viu, Ressa? Não preciso dizer, cara. E não é fácil ter vinte e tantos anos também hoje em dia. Especialmente de filho pequeno, né? É. Não. Não é fácil. Não, não é, cara, porque você acha que seu filho é um gênio. É fato. Mas é que tá, em Girls, os pais dela não acham que ela é um gênio. É, acho que ela é uma vagabunda, né? Exato. O pai acha. Ah, mas é que o pai ama muito e a mãe quer curtir a aposentadoria. A mãe dela tá certa. Vamos lá, vamos começar do começo. A série começa com uma menina levando um pé na bunda dos pais. Exato. Eles estão rompendo o relacionamento depois de vinte e quatro, vinte e cinco anos. Vinte e quatro, é. A menina já se formou faz dois anos na faculdade e até agora tá lá mamando na teta dos pais. É. Moro em Nova York, ganha uma mesada lá deles, trabalha numa editora, né? Como estagiária. Sem ar, né? Não ganha um puto. E tá lá na boa, curtindo Manhattan, né? Que não é uma vida ruim. Não, não é uma vida ruim, mas é uma vida cara, né? Qualquer pessoa pra viver lá, só que ela tem essa mesada dos pais e no começo da série e os pais chegam dizendo, ó, ó, minha filha, e aí, né? Você já se formou e tal, você quer ser uma escritora, a gente apoia, a gente acha que você escreve super bem, que você é, sei lá, Shakespeare. A gente apoia moralmente, né? É. Mas a gente vai deixar de dar dinheiro pra você e aí a série começa a partir disso. Se vira gatona. É. Vai atrás. Pô, mas vocês estão falando que não tem gata, ó. Essa é a Lena Dunham, que é a criadora. Essa é bonita. E a Marnie, que é gata. Que é filha do... Calma. Eu não sei. Brian Williams. Esquece essa história. Mas, ó, a Marnie é uma das melhores personagens, porque depois, na série, vocês não chegaram muito longe ainda, né? Eu vi só o piloto. Eu vi os dois primeiros. Ela tem uma relação meio ruim com o namorado, ela não gosta do namorado, porque o namorado é muito bom. O namorado não dá, cara. Dá pra perceber isso nos dois primeiros episódios. O cara fica feliz que tá pegando o... Como é que chama o... O aparelho dela. O aparelho dela, que ela acordou e ela tá... Ele é muito estranho. Você vai ter um presentinho pra mim? Não tem um presentinho pra mim? Ele é fofo até demais! É por isso que eu gosto dessa série. Porque, tipo, as pessoas que são muito fofas, assim, sabe? Mas é que tá. Vai rolar uma reviravolta nessa história. Ah, muito bem. Porque o personagem é engraçado, né, cara? De tão fofo, cara. Mas eu tenho dor dela. De tão apaixonado que o cara é. Não adianta. O cara vai acabar virando um amigo. Ele já tá no limite, tá na... Sim, sim. Na borda ali, na fronteira. Mas é engraçado porque ela ainda tá com ele, porque ela acha que ele pode mudar. E ela tá tentando mudar ele. Mas não pra ele continuar sendo fofo. Pra ele virar... A bad man, motherfucker! Exato! Ó, e essa série também, vocês já devem ter tido um tira-gosto do que é o Adam. Adam é o meu personagem preferido da série. É o meu personagem preferido da TV americana, atualmente, fora o elenco inteiro do Mad Men. Que é o Zorelhudo lá? Adam é o Zorelhudo, que é o cara, que é o ficante da Lena Dunham. É o pegador da Lena Dunham. Ele é o sex buddy porque eles só trepam o tempo inteiro. Ela chega na casa dele e tal. Eles namoram, eles ficam, depois ela vai embora. Ela não entende direito qual que é a relação deles. Ele também não entende. Você acha que ele é o maior escroto do mundo, mas, pô... Aí a relação dos dois começa a se desenvolver. E o Adam é sensacional. Eu fiquei com vontade agora de chamar todo mundo de kid. Porque ele fala, e eu, kid? Porque ele não chama ela de amorzinho, nem de meu bem, nem de honey. Ele chama ela de kid. Ele é muito engraçado. A relação dos dois é muito boa. Porque eles não têm essa relação de namorados. Eles têm uma relação que não é nem de amizade. Eles se conversam e aí o papo deles não tem nada a ver. Ela pergunta umas coisas pra ele que ele não responde. E aí ele pergunta umas coisas pra ela que ela não responde. E aí fica, não sei, é um diálogo estranho que eles têm. São artistas, né? É. Não, mas ela... Você percebe depois na série que ela tem uma coisa de autopunição, assim, que é muito forte. Aliás, é por isso que a série é tão boa, né? Porque, tipo, os personagens são legais e tal. A série é muito bem escrita, assim. E ela percebe, assim, que ela tá encaminhada pra virar uma fraude na vida, assim. E aí ela tem uma coisa de se punir mesmo. E a relação dela com o Adam tem um pouco disso. O episódio que ela vai pra Califórnia é muito bom. Porque você percebe a diferença que tem entre viver na Califórnia, em Los Angeles, e viver em Nova York. As culturas e tal. E quando ela vai pra lá é que você percebe a falta que ela sente do Adam e... Enfim. Mas, sabe, você tá falando do contraste que existe entre Manhattan e Nova York e Los Angeles. A Nova York que eu vi, assim, é aquela Nova York que a gente, pô, curte, né, cara? Eles parecem que vão mesmo a fundo naquilo de você ser um completo ninguém e, ao mesmo tempo, você ser uma pessoa que você tá num lugar importante. Você tá num lugar diferenciado, né? Nova York é uma cidade... É o lugar das oportunidades. Sem ter nenhuma oportunidade pra você naquele ambiente. Nova York é um lugar diferente, cara. Por isso que ela é cenário de tantas séries, tantos filmes e tudo mais. É, mas então, isso... Ela acaba sendo uma personagem na história também. Isso é opressivo pra muita gente e você percebe que isso acontece com as personagens. Porque é a terra da oportunidade, é onde tudo acontece e, às vezes, você se pega vendo ali e, puta, tá acontecendo tudo com todo mundo, todo mundo tem oportunidade, menos eu. E aí, isso na série é material pra uns dramas muito legais. Muita gente compara com Sex and the City, aliás, tem uma piada... Tem, sensacional. Porque a Xoxana, ela adora Sex and the City, que é a filha do David Mamet. Ela adora a série e elas fazem referência a isso o tempo inteiro e tal, mas é uma Nova York muito diferente, assim. É uma Nova York jovem, menos parque de diversões, assim. Menos cafona, né? Mas é aí que tá, é uma Nova York mais real, querendo ou não. Porque em Sex and the City tudo é muito aumentado pra caber dentro da... Muita quinta avenida, né? Exato, pra caber dentro da realidade daquelas mulheres que, na verdade, não são reais. Talvez, tipo, você vai pro Upper Side e aquela Nova York é aquilo, entendeu? Ah, sim, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que dentro de Sex and the City, o mundo delas, apesar delas lutarem e sempre correrem atrás de um, sei lá, um trabalho, uma relação e etc., é uma coisa um pouco mais além do que é a realidade. Tipo, não é todo mundo que conhece aqui no lado de Nova York, entendeu? Não, não, mas é a Nova York que você quer... É, é a Nova York da utopia, né? É a utopia, exato. É o que as pessoas... Então, mas... E Girls é diferente por causa disso, porque ela traz tudo muito mais pra realidade, pra uma coisa que, assim, se você for pra Nova York, você pode passar por isso. Não, não é... Enquanto um vai esbanjar o dinheiro, a outra vai penar, tipo, vai roubar os 20 dólares de gorjeta da... Exato. Da Housekeeper, né, meu? Exato, tipo, é a anti-utopia, assim. Que nem essa cena, que ela chega pro... Ela precisa de dinheiro, ela chega pro chefe da editora e fala, ah, então, né, você vai me efetivar, você vai começar a me pagar, eu tô numa fase da vida, não sei o quê. E ele, não, tchau e bênção. Foi legal ter você aqui e tal. Tem uma fila de currículos aqui pra atender a gente. E a fila anda. Pois é. Mas, enfim, que vem a segunda temporada. Que já tá renovada, falando nisso. Deve chegar aí ano que vem. Aqui não, lá nos Estados Unidos. Na segunda temporada tem o Patrick Wilson, que você deve conhecer como Coruja, do Watchmen. E o bicho vai pegar. O Donald Glover. Donald Glover, é verdade. Community. Olha só. Seguindo em frente, né? Se você é fã de Community, você vai ter que assistir Agora Girls também. Pois é. Obrigado. 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 Obrigado.